E o Hospital de Base de Rio Preto, gente, inaugurou hoje um andar inteirinho dedicado exclusivamente para tratamento de pacientes com doenças neurológicas, especialmente o AVC. A Joyce Cremonese acompanhou essa inauguração e agora ela traz tudinho pra gente e explica como foi uma ala importante, né, Joyce, inaugurar um serviço específico para essas doenças neurológicas. Conta tudo, minha amiga. Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente. No Primeiro Impacto Interior é isso mesmo, é uma ala dedicada exclusivamente aos pacientes aí que são acometidos pelo AVC e o que vale a gente ressaltar que é um atendimento voltado para o SUS, viu, Rodolfo? Não só pra São José do Rio Preto, como também pra toda a região. Eu vou conversar agora com a doutora Mariana Bataglini, que está aqui, aliás, desde aí da implantação desse atendimento, né, voltado aí para o AVC. Doutora, qual a importância, né, da inauguração dessa ala e também já coloco também a certificação que vocês receberam, uma certificação internacional por conta aí desse atendimento oferecido. Bom dia. Bom dia. Bem, esse novo local que nós estamos, nós já temos a unidade de AVC há alguns anos e agora nós fomos colocados em outro local porque a pandemia acabou e nós voltamos pro nosso antigo cantinho. Então, é um lugar realmente que só atende pacientes com AVC do SUS. Então, são 10 leitos monitorizados com uma equipe especializada de físio, fono, TO, enfermeiros e médicos especializados no atendimento e reabilitação do paciente com AVC. Então, o paciente normalmente fica de 2 a 5 dias internado nessa ala pra já começar a reabilitação e diminuir as sequelas que o AVC pode causar. Quando a gente fala de AVC, né, o atendimento, né, rápido é muito importante, crucial aí pra esse paciente. Queria que você explicasse um pouquinho, né, sobre isso, já que o HB está aí, né, com atendimento, aliás, mais rápido do que a média nacional, né? Sim, nós ganhamos a certificação internacional. Hoje nós somos uma equipe Diamond de atendimento ao AVC que requer um tempo rápido de atendimento. Então, do início do paciente entra na nossa porta até uma tomografia, o início do tratamento com trombolítico, que a gente, o AVC, do início dos sintomas até a terapia trombolítica, que é esse medicamento que a gente injeta na veia, tem que ser em até 4 horas e meia. Então, é uma corrida contra o tempo. Então, nesse tempo, nós cronometramos desde a entrada do paciente na tomografia, recebendo esse medicamento, caso haja necessidade, esse paciente vá pra trombectomia, que é igual ao catetesismo do coração, que a gente faz no cérebro pra tirar o coágulo, em até 120 minutos. Então, são tempos que a gente está rigorosamente cumprindo com a World Stroke Organization. E pra quem está em casa, né? Como que a gente percebe que uma pessoa está ali, né, tendo um AVC? Até porque esse tempo, né, ali nesse primeiro atendimento também é importante, né? Sim, os principais sintomas é a boca torta, falar enrolado ou não falar nada com nada, o paciente está confuso, dificuldade pra movimentar um lado do corpo, ou esse corpo está formigando, são os principais sintomas de AVC. E aí é ligar ali pra emergência e socorrer o mais rápido possível. Sim, sempre a gente recomenda, dependente se você é paciente SUS, se você é paciente convênio, ligue sempre pro 192, que é o SAMU, ele vai fazer o atendimento correto, vai notificar a gente e trazer pro hospital de referência aqui no SUS, é o hospital de base para esse atendimento e também pros pacientes que tenham convênios ou particulares. Tá certo, doutora, muito obrigada, parabéns, né, pelo trabalho e só pra gente ter ali um dado, né, Rodolfo, o hospital de base atendeu no ano passado mais de 560 pacientes aí, né, voltados, né, especificamente com essa questão aí de AVC, então é muita gente, muitos atendimentos que o hospital realiza, né? Ah, com toda certeza, agora mais essa aula aí, né, pra oferecer ainda mais o hospital de base se tornando cada vez mais referência aqui na nossa região. Valeu, Joyce, obrigado pelas suas informações.